É brutal, quando me tocas assim É brutal, quando tu olhas pra mim É brutal, quando me agarras amor Ai, 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 tu deixas-me abater mal Eu gosto tanto de estar junto a ti Ficar contigo e sentir teu sabor Ai, é tão bom quando dizes pra mim Vem cá meu chuchu, quero te fazer amor Sempre que chego mais perto de ti Rendo-me ao teu doce olhar És tudo o que uma mulher Deseja conquistar É brutal, quando me tocas assim É brutal, quando tu olhas pra mim É brutal, quando me agarras amor Ai, 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 tu deixas-me abater mal É brutal, quando me tocas assim É brutal, quando tu olhas pra mim É brutal, quando me agarras amor Ai, 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 tu deixas-me abater mal Eu gosto tanto de estar junto a ti Ficar contigo até amanhecer Ai, é tão bom quando falas pra mim Vem cá meu bombom, quero te enlouquecer Sempre que chego mais perto de ti Rendo-me ao teu doce olhar És tudo o que uma mulher Deseja conquistar É brutal, quando me tocas assim É brutal, quando tu olhas pra mim É brutal, quando me agarras amor Ai, 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 ai Tu deixas-me abater mal Tu deixas-me abater mal Quando me tocas assim É brutal, quando tu olhas pra mim É brutal, quando me agarras amor Ai, 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 tu deixas-me abater mal É brutal Quando me tocas assim É brutal Quando tu olhas pra mim É brutal Quando me agarras amor Ai, ai, ai Tu deixas-me bater mal É brutal Quando me tocas assim É brutal Quando tu olhas pra mim É brutal Quando me agarras amor Ai, ai, ai Tu deixas-me bater mal Eu che pages immer Você preter, linda Quando me agarras antes É brutal É surreal Eu não sei historia Vou lowered Então já Eu não sei Ou eu não sei Eu ja eu não sei Eu agora eu sei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto